Nesta videoaula você vai aprender como fazer o download do software CodeBlocks É só você acessar o site www.codeblocks.org.home Aqui a gente tem a página do CodeBlocks Aí você vem aqui na parte downloads Bom, a gente vai querer fazer o download dos binários do programa Então a gente vem aqui a download, binário, release Bom, esse tutorial para você que está usando Windows Que é fazer o download do CodeBlocks Então aqui, tem várias opções que a gente pode escolher Só que no caso, essas três primeiras É o CodeBlocks sem o copilador As três últimas são o CodeBlocks com o copilador Porém, a gente vai escolher as aqui com o setup Que vai facilitar na hora de instalar esse programa Então, é só você vir aqui Apertar nesse link Bom, a gente foi redirecionado para essa página aqui do source ford.net Aqui, começa a abrir automaticamente Você clica em salvar Espero o download ser concluído A gente está aqui O arquivo tem 80 MB, um arquivo relativamente leve O primeiro apelido da avaliação da internet aí Vou download Vamos aguardar aqui A finalização A gente já vai instalar A mobilizura O download aqui foi concluído Agora é só a gente clicar aqui em cima do programa Vamos executar Vamos executar Aí você vai seguindo um programa de instalação normal Aqui, o next Agree Posso instalar tudo isso daqui mesmo Next Next É só guardar a installation Yes Vamos colocar para correr o inbox agora Aí tudo deu certo Você vai abrir essa janela aqui Vou apertar ok Ok Pronto, agora a gente está no nosso code blocks Para ver se está funcionando Vou apertar em file New Aqui a gente vai colocar o nosso primeiro programa em linguagem C Esconde o lugar para salvar Se tudo der certo Vai aparecer Essa janela aqui para você Só digitar esse código Aí na hora de você for copilar Tem que sempre apertar isso aqui ó Build and run Para ele construir o código e copilar Se você apertar só isso daqui Ele vai correr o código anterior Então por exemplo Se a gente fizer alguma modificação aqui Apertar esse Só correr Ele vai correr o anterior Então ainda que imprimiu o teste Então a gente tem que apertar sempre esse Build and run Aí ele vai construir o novo código e correr Agora saiu isso daqui Bom, espero que você tenha entendido como Fiz o download do toolbox aí Que eu vou deixar nos comentários Vamos começar a programar aí Esse